Essa aqui é a recensão feita pela enciclopédia Garzante de Filosofia, a cora de Gianni Vatti, da edição 2007, de Ser e o Nada, ensaio de ontologia fundamental de Jean-Paul Sartre, Lettre et Lénéan, esse é de Ontologie Phenomenologique 1943. A tradução italiana é de G. Del Bò, Milão, editor Il Saggiatore, 1965. A recensão diz o seguinte, na obra-prima, quase existencialista do seu pensamento, Sartre desenvolve as pesquisas de imaginação, o imaginário, a transcendência do ego, relaborando a fenomenologia e a ontologia de Husserl e Heidegger. A introdução à pesquisa do ser apresenta o objeto como fenômeno e distingue o fenômeno do ser do fenômeno. O fenômeno não se reduz ao ato intencional do conhecimento de algo, e ao mesmo conhecimento é compreendido como transcendente o fenômeno. Na parte primeira, o problema do nada, são descritos dois tipos de ser, aquele do fenômeno e aquele da consciência. O primeiro é em si, opaco, inerte, atemporal. O segundo é o ser por si, do conhecimento, temporal, dinâmico, não coincidente com si, cuja condição é o nada.